O que aconteceu? O que aconteceu? A polícia da Esquadra Dom Alessio no Batelão de Ordem Pública capturou a Ema em Sanlores em Sia, onde ela usou máscara no exercício. Em Ema Sirene, o livro malu foi feito em Sousa Ica e na área de Bebonoc. Apenas capturou a polícia da Ema Sirene para a Esquadra Dom Alessio e o processo de identificação para a Ema Ideida durante a hora de Sanlores em rua. Apenas liberta pela fala em Sirene para a Eda Ideida em uma atitude racmática para a prevenção da surta da Covid-19. Tira informação na vez em acessa a polícia em Sirene, a polícia da capturação e viola a regra de cerca sanitária. O governo aplica a cerca sanitária da rua Kiadili e a terça se não recém em fulano março da rua Fulano Abril Atinane, onde limita o movimento da comunidade em Sirene e o município mais dele, tanto para o município. Cerca sanitária em Sirene, o governo aplica para o município Bocão no Viqueque, tanto para o município Ruanê resiste a causa da Covid-19. Na polícia ver, Thomas Sarmento, Xiemen. Apoio 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 Apoio